Polícia, deixa o bagulho aqui, deixa o bagulho aqui. Enquanto a lei falar que é um ilícito, não adianta, entendeu? Você não vai voltar porque você está preso, você entendeu o que eu estou falando? Infelizmente você está usando uma substância que é proibida. Maconha não se pode usar, você não sabia disso? A operação de hoje, nós vamos centralizar ali no Vale do Angabaú. Por quê? É um ponto turístico, teria que ser visitado mais por pessoas que vêm de outros estados, mas o problema é que a frequência lá está muito ruim. Uso de drogas, furto de pertences dos turistas, roubo de celular. Nós levantamos algumas imagens. Vê, essas escadeirias, o pessoal aproveita para o uso de entorpecente, a luz do dia, de forma aberta, declarada, né? Você vê que eles enrolam sem a menor preocupação, né? E o pessoal passando, inclusive os turistas, os turistas estão se afastando daqui justamente por causa desse tipo de atividade aqui. Olha, esses meninos já são mais o famoso noia, né? Esses é que furtam ou roubam, de acordo com a facilidade, os turistas que passam equipamento eletrônico. Está vendo que essa aqui bancada, parece uma aqui bancada, ela pega toda a parte central ali do Angabaú. Então a gente vai centralizar mais pessoas aqui. A operação, ela avisa, combateu os crimes que acontecem ali no Vale do Angabaú, porque é uma concentração muito grande de turistas. E o turista acaba se afastando dali porque tem muita gente usando droga, às vezes são furtados, roubados por quadrinhos que são especializados em atacar principalmente máquina fotográfica, celular. Então afugenta um polo muito forte de turismo que é ali no Vale do Angabaú, na parte de cima, onde é uma praça, onde tem uns shows, né? Isso tudo vem atrapalhando essa mobilidade e que os turistas visitem essa área. Isso está atrapalhando muito. Então a cúpula da polícia pediu para que a gente fizesse uma operação para dar uma coibida nisso. Marca aí, 4 minutos. Vamos lá? Você já está no visual, né? Vou pegar aqui, doutor. Polícia, deixa o bagulho aí. Deixa o bagulho aqui. O Docs está na mão aí. São dois, velho. Aqui tem, junta aqui, olha. Junta aqui, olha. Olha, tem um bag. Então, ok, pode jogar tudo aqui, né? Quem estava com o negócio? Você, você e você. Mas enquanto a lei falar que é um... Enquanto a lei falar que é um ilícito, não adianta, entendeu? Mas assim, o senhor vai olhar minha mochila e eu vou poder ir cumprir o expediente. É isso, senhor? Oi? Quem estava com o baseado? Quem era você, não é? Você tem que ir. Mas assim, esse baseado... Tem que ir lá, mas você sai antes da gente, da delegacia. Não, mas eu não posso ir para a delegacia, senhor. Pode. Mas assim... Pode não, você vai para a delegacia. Eu posso assinar alguma coisa, sim? Você vai assinar um termo circunstanciado. Tá, tudo bem. Que é um B.O. Mas eu não vou sujar meu nome na ficha da polícia. Sai lá na delegacia que você teve alguma coisa, mas não sei o que que é. Entendeu? Então, sai como um TC. Não é crime, não é nada. É um... Vamos dizer que é um ilícito. Eu tenho que voltar para a minha... Você não vai voltar, filho. Você está preso. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu? Infelizmente, você está usando uma substância que é proibida. Maconha não se pode usar. Principalmente da forma que vocês usam. Aqui no bairro, na praça pública. Você entendeu? Não pode. Você não sabia disso? Eu sim. Então, é isso que acontece. Infelizmente, é isso que acontece. Quem fez a lei não fui eu. Quem planta maconha não sou eu. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Você não está querendo o seu trabalho? Estou fazendo o meu. O meu, infelizmente, vai atrapalhar o teu. É assim que funciona. Vamos juntar lá, depois... Vamos juntar lá, depois você vai. Olha, Carlinhos, quem está com baseado já segue o RG e o bagulho. Por enquanto, só. Você vai ter que juntar tudo para não dar... Olha o cheiro maldito. Você abre para nós dois. Ô, Zé, dá uma segurada. Deixa os caras... Põe aqui no meio, Rubim. Põe aqui. Para cá, para cá. E tem um bagulho que o doutor, que sabe, me passou. Estava com ele. Estava chamando com esses dois aqui. Então, me dá o RG dos dois aí. Senta aí. Estou sozinho. Estou falando de vocês dois. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Cadê o... Cadê o papel? Cadê o papel? Está aqui, mano. Levanta, levanta. Não tem mano aqui, não. Preciso não. Você saiu da Fê bem ontem, por quê? Da sua casa, por quê? Um 5-7. Ele estava com grana, ele... Não, mas é nisso. Se ele não é roubado... É sua, eu sei que é tua. Se você vender droga, vai ser seu dinheiro, é óbvio. Não vender droga, não. Senta aí. Que trato. Dá seu documento aí. Esse estava com o dechavador. E aqui ele estava com mais maconha. E cadê o bagulho? Tinha algum bagulho, doutor? Tinha. Já deram um pelado nesses caras aqui? Não, eu só revistei o meu... Ô, Carlinhos, tem que dar uma revista nesses aqui, ó. Daqui pra cá, ó, que eu não revistei. Levanta os 5 aí. Não, não, vamos levar já pra delegacia. Segura aí. Daqui, mano. Isso aqui, daqui. Vamos junto pra delegacia, meu. Vai lá, cara. Vai lá. Vamos lá levar isso aí? O seu tá aí, né? Vamos lá. Vamos subir. Eu vou subir essa primeira carrada aqui, ó. Ó, Maurício, se apresenta lá, ó. Posso. Tá? Senta aí. Não, não, só os dois, só. Ó, quem... Ó, peraí. Vamos com o carro, peraí. Peraí, vamos com o carro. Tem 5 aqui? Tem. Nós vamos sair junto. Vamos na outra aqui. Hã? Libera ela, Paraná, Rubinho. Essa é uma rota turística que o pessoal vê no terraço do Martinelli, Prefeitura, Teatro Municipal, Center Light, Anhangabaú. Havia um índice, houve um índice de assalto aumentando e de grande tráfico de entorpecente. Bastantes usuários usando drogas à vontade. E nós fizemos uma operação preventiva após filmarmos tudo, estudarmos o assunto e agora cada conduta será individualizada. Então, agora, recebemos uma denúncia que depois da operação continuaram lá com o uso de entorpecente ali pelo Angabaú. Então, a gente recebeu determinação para voltar lá e prender quem mais estivesse usando o entorpecente lá. Então, nós vamos voltar lá. É interessante como é que as pessoas não têm mais senso de como se conduzir socialmente. Você vê que o uso do entorpecente é uma coisa que é normal, é legalizada. E não é. O uso do entorpecente ainda continua sendo uma infração jurídica criminal, né? Então, a gente está voltando lá para pegar mais pessoas que estão usando de entorpecente aí em via pública, né? O que é pior, né? Vamos lá buscar as crianças. Quem que vai em cana? É só esse? Está apertado não, né? Está com muita coisa? Vou chamar os caras lá. Vem aqui, ó. Essa blusa verde é sua, patroquinha. Vem aí. Vou chamar os caras lá. A operação de hoje, ela tinha como objetivo combater o uso indiscriminado de entorpecente em uma região turística. O Largo do Baú nada mais é do que uma área do povo paulistano e não pode ser ocupada por usuários de droga. Você vê que o que nós tínhamos como objetivo foi alcançado porque nós abordamos 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 30 estavam com o entorpecente na mão, ou seja, em posse e em consumo do entorpecente. E essas duas que estavam ao lado, provavelmente iam consumir, mas o objetivo é na hora de você pegar a pessoa com o entorpecente. Elas foram trazidas para cá há 28 e depois tivemos que voltar para pegar mais uma, porque o povo tanto quer aquela área de volta, que acabou ligando para cá, pô, vocês levaram, mas tem gente usando o entorpecente novamente. A gente mandou uma equipe lá, constatou e trouxemos novamente. Chegamos lá e conseguimos deter mais uma pessoa utilizando o entorpecente, em posse e em uso do entorpecente. Então essa operação de hoje tem como objetivo principal devolver aquele espaço turístico para os turistas e para o povo paulistano, que tem o real direito de poder ir e vir naquele local a qualquer hora do dia, sem ter que ser ou furtado ou roubado ou ter que conviver com usuários de droga. Vão ser lavrados termos circunstanciados para quem usava ou estava na posse de entorpecente. As 28 pessoas que estão sendo autuadas aqui no termo circunstanciado, essa atuação vai seguir para o terminal especial criminal e de lá o juiz vai determinar uma sanção para cada uma delas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho